Quer inventar moda ou ir pelo correto? Um pouco de cada. Ó, galera, tem que inventar moda, né, mano? Tá eu e o Malte aqui, vindo fazer uma criminalidade no bot, beleza? Vamos pra cima. Fechou, vai super vojango mesmo, então. Ó, a Cat perguntou aqui, ó. Is Malte another pro? É... A Cat, ela é gringa, então... Como é que a gente vai falar do Malte, galera? É, Cat, Malte is a... Another creator content, you know? É... Se apresentei... Pô, não sei mais o que falar, caramba, eu fiquei travado, velho. Let's say I used to be, entendeu? É isso aí mesmo, Cat, é isso aí mesmo, ó. Is it, is it. Big Elo was... É... Gold, né? Season 4. Galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês da Medal.tv. Basicamente, galera, é só aplicar TV pra você tá recortando, clipando as melhores jogadas, os momentos mais exóticos aí da sua gameplay, do LoLzinho ou do jogo que você preferir. Os pro-player usam, galera. Eu tô passando a usar agora também. E lá é bem simples, dá pra você editar colocando memes, colocando a música, fazendo do jeito que você quer e postando numa comunidade exclusiva aí da Medal e compartilhando com a galera. Tá aqui o aplicativo, você escolhe o seu nome de usuário e você configura aqui, galera, o seu gravador da forma que você quer gravar. Clipando os jogos aqui que é o padrão, você coloca os segundos que você quer fazer o clipe. E você também tem, galera, o controle do seu armazenamento. Define com limite ou não aqui, pra o aplicativo te ajudar a excluir os arquivos antigos quando o seu limite for ultrapassado. E qual resolução você vai querer usar. Tem o modo batata, padrão, alta, qualidade ou você é louco? Imagina a qualidade que não vai ficar os clips, galera. Você coloca aqui se você quer com o seu microfone ativado ou desativado durante a gravação. Configura o áudio também, né, galera? Você grave apenas o áudio do jogo ou do PC. E pronto. Você configura a sua tecla de atalho ali pra poder tá começando essa gravação. Bem simplesinho, galera. E aqui dentro do aplicativo, galera, eu peguei uma clipada minha e vamos dar uma futricada pra vocês verem mais ou menos como funciona. Peguei uma jogada aqui, galera, minha e do Given, beleza? Vamos abrir no editor aqui. E aqui, galera, que a gente entrou no editor com o clipe que eu coloquei, vamos ver alguma coisa das funções. Temos os memes, efeitos visuais, texto, música. Eu vou ver esse meme. Deixa eu pegar esse gatinho. Vou pôr a play do gatinho aqui em algum cantinho. Deixa eu puxar pra cá, deixar ele aqui. Beleza, até onde vai esse gatinho? Vai ser esse fudeu, olha aí. Eu vou basear e pegar meu item. Então aqui, quando ele vai acabar, eu já vou tacar outro. Pode ser esse rapaz, pode ser esse rapaz. Nossa, mas ele tá muito grande, ele tá muito grande. Deixa eu ver se diminuir ele um pouco. Ok, vou tacar ele num cantinho aqui. Puxar pra cá. Ó! Depois que a play deu certo. Vamos embora, vamos embora. Legal, hein, galera? Link na descrição. Vai se aventurar aí no Medal.tv. Olha, todo mundo com as bordinhas. Vixe, eu acho que nós caímos num problema aqui, hein? Nossa, não é? Dá uma olhada aí. O que significa esses negócios? Mano. Cheio de borda. Esmeralda, platina. Tem uns rapazes ali que é de ouro também. O nosso baratinho é menor. É bronze, dog. Putz. Eu gosto de já dar um invejizão de biruta, mano. É isso, é isso. Vamos então. Eu fiquei sabendo que abriram novos buracos no mapa, né? Sim. Derrubaram umas pedras, uns muros, construíram uns muros aí também, ó. E por que isso, cara? Ah, pra dar aquela variadinha, né, mano? Balancear um negocinho? Balancear mais ou menos, porque agora parece que o lado... Ó, peguei, peguei, peguei. Aqui vai. Ó, toma, toma. Aqui já toma, já. Ai, deu. A casa caiu, a casa caiu. Voltou, voltou. Toma um só pra não achar que é bagunça também. Mano, os caras quis mudar o mapa um pouco, né? Pra mudar a dinâmica do jogo, mas parece que o blue side tá melhor que o red side. A galera tá falando isso aí? É, mesmo, mesmo com o buraco. Mesmo com o buraco. Malte joga LOL, tô chocado. Galera, o Malte é de tudo e mais um pouco, né, mano? Cara, a gente realmente tenta, é. Vamos lá. A Jinx é boa, você diria, assim? Pelo nome que ela tinha, não dá pra saber, né? O nome dele é Shigutsu. Eu gosto de julgar pelo nick também, se é desses. Já tem um nome de LOLZero, não tem não? A gente que usa foto de anime no Twitter. Ele já criou uma marca, uma personalidade, tá ligado? Um Shigutsu. Agora, tipo, olha o Baratinha69. O que você espera do Baratinha69, tá ligado? Não dá pra esperar muita coisa. Não dá pra esperar que o cara posta um highlight, né? A Jinx parte parada. Pode apertar algo aí, ó. Pera aí, pera aí, pera lá. Calma aí que não tá legal aqui, não. Eu vou nesse menino aqui, no Bruno Maneiro. Relaxa, relaxa, relaxa. Bruno Maneiro, Bruno Maneiro. Ó, ó, tomou pra tomar um dano. Tomou o W também. Vem! É você, é você. Dei que night! Dei que night! Marreu! Marreu! Matou! O menino! Entra no mato, entra no mato, entra no mato! Acho que eu peguei ele. Não, tá bom, pega o fio aí, seu. Já vai vir forte nessa jungle. Tá vendo? Caralho, você tem esse brandzinho? Aí, tô te falando. Nossa, peca, véi. Ó o Fido aqui, chupando um negócio aqui. Tá que eu pego ele? Vale a pena o Chase, véi? Acho que não, hein? É, enquanto uns julgam o Baratinha 69, galera. Ele solou o Deer Top, viu? Fala dele, véi. Nunca imaginei ver o Maltinho e o Kenzie juntos. Mano, pior que a vida e a internet, ela é uma caixinha de surpresa, né, mano? Ela é, de fato. Ai, mano, eu pei duas vezes o meu W, sem querer. Não, mas acho que é o W mesmo, né? Mas não tenho nem o E. Puta! Não, relaxa que aqui é pentakill. Tô te falando, sem sacanagem nenhuma. Vai fazendo o base. Ó, cuidado, hein? Eita. Nossa, eu não sei se eu arrumo muita coisa aqui não, hein? Deixa eu ver. Vai! Aqui, ó. Ó, ó, é tudo pra você. Eu tô te fidando. Vai morrer todo mundo, hein? Esse é um bom plano, sabia, véi? Valeu. Esse é o verdadeiro suporte, véi. É legal, não é, cara? Eu gosto, hein, Merzinho, véi. Boa, boa. Não saiu o Hélio. Putz, tem uma moçada aqui, hein, mano? Tem uns rapazes aqui. Ih, faixei. Errado. O que que é isso? Essas minhocas aí? Chama de... Chama de vaste larva. Só que a comunidade brasileira de LOL apelidou com outros nomes também, mano. Entendi. Chupa! É um deles. Legal, legal. Um negócio mais nosso, né? Beleza, estunou, lutou. Ah, ele não bateu a última. Ó, dei um negócio aí nele. É isso, é isso, é isso. Pô, garoto. Aqui já empurrou essa lenda aqui já, não sei o que lá. Mano, vamos até bater na torre dos caras então, foda-se. É isso mesmo, não é derruba a force brick. Aí, mas tipo assim, aí essas vaste larva que a gente pegou faz a gente dar true damage na torre. Tá vendo o que tá contabilizando aí, um dono a mais? Tô vendo o que tá piscando, aham. Tá vendo os dono a mais? Eita, bora, paizão! Usa tudo! Putz! Aqui eu segurei dois hitos da torre pra vocês. E fui embora, hein? Nossa, mas ele tinha zonas aí. Que cara sapeca, véi. Nossa, e tem gente aqui, tá? Os caras não demoraram a descer. Mano, é a force brick deles então. Chega que tem o Jayce aqui. Vai botar o... Olha lá. Ai! Acho que deixa cair, pô. O cara tá levando o mid lá. Deixa, 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 deixa. Pô, que doideira, hein, mano? A gente falou da Jinx, que tinha um nick de personalidade, pá. Foto de anime no Twitter. E ele tá fedando, mano. Tá ruim, hein? E o Baratinha69, que eu achei que não ia arrumar nada. O cara tá 5 barra 1 vivendo o sonho, mano. É isso mesmo, é isso mesmo. As aparências enganam, galera. Ó o Giuseppe Camolli lá. Ó, até... Caramba, é ele mesmo, mano. É. Grande Giuseppe. Ó, peguei um rapaz aqui. Hum, não matou? Agora matou. Eita, a casa deles caiu, viu? Caiu, caiu forte. Então toma. Olha. Olha, olha. Mais um. Então, eu tive que ter um pouco de medo aqui. Ganança um pouco, eu acho, é. Tá de boas fazer o dragão, né? Bem adulto. Putz, ele vai vir, hein? Você vai ter que acertar o stun nele, viu, Maldi? Já gastei tudo no dragão. Confesso. Então agora... Calma aí. Fudeu. Peraí, não, não. Relaxa, é bait. É bait. Pelo menos faz o dragão. Fizemos. Tá bom. Relaxa. Olha a play. Mentira que você vai matar todo mundo. Você vai matar todo mundo. Acho que vai matar dois. Matou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você tem esse brand, né, mano? Tá vendo. Você tá vendo, né? E vai ter loucuras aqui, viu, mano? Ai, 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 ai. Mano. Nossa, eu joguei feio, viu? Mas vamos embora. Tá sendo jogado. É isso. É isso. Aí, ó. Vai querer resetar aí. Olha lá. Foi. Eu cheguei junto, hein? Aqui, eu vou levar a torre e viro neles. Vambora. A seta. Beleza. Mano, tem um negócio legal do arauto agora. Malti, vem cá, deixa eu te mostrar. Deixa eu ver. Eu vou usar o arauto e você vai entrar dentro dele e cabecear a torre dos caras, mano. Vai no seu tempo aí. Dentro do arauto. Entrei. Aí, vai. Entrou. Entrei. Eu fui. Aqui, eu fui. Você que controla. Vixe, Maria. Vai do seu jeito. Vai do seu jeito aí. Tome. Nossa senhora. Ajuda eu, Malti. Ajuda eu. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Vamos jogando, vamos jogando. Beleza. Valeu, valeu, valeu. Mano, você matou o cara na cabeçada? Eu acho que foi isso. Mano, eu... Olha o dano que eu dei na torre aqui. É, Fih, tá vendo? Ai, eu tomei um. Mano, vou levar a torre e virar nele. Foda-se. Beleza. Nada, leva o inibidor. Inibidor e vamos embora. Ixi, agora eu vou embora, hein? Aqui vai embora. Aqui correm, que os caras estão com o boost. Nossa, corre firme, véi. Ô, me explica um negócio. Que ontem eu joguei um low. E aí, toda vez que o jungle pegava um buff, todo mundo pegava o buff. É o... Esse aí é depois que o baron nasce, tá ligado? A partir dos 20 minutos, todos os buffs viram compartilhados, tá ligado? Olha lá, que coisa legal. Ficou bom, esse aí eu gostei, véi. Ah, esse agora é base. Bora. Pô, o que que dá pra buildar, hein, galera? Dá pra buildar qualquer coisa, né, mano? Tô chegando, hein, mano? Vamos de pagode. Vamos lá. Cara, aqui é, ó. Ih, tá amortecer. Toma. Ô, e você nasceu em São Paulo mesmo ou só mora aí? Não, eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Pior que você... Mas tô mudando pro interior do Rio de Janeiro agora. Você me passa uma vibe de que você não era de São Paulo, Bota Fé, véi? É mesmo? Você me passa uma vibe de mineiro, véi. É mesmo? Que ideia. Você é daí, não é? Eu sou de Goiânia. É parecido com os mineiros. É, um pouquinho. É meio que primo. Ó, toma. Mas peraí, você tá indo pro interior do RJ, mano? Tô, mano. Saindo de São Paulo. Isso é chique, hein, mano? Vidinha mais calma, né? Sair dessa loucura de São Paulo um pouco. E o que que você não gosta em São Paulo, Mount? O que que eu não gosto em São Paulo? Uhum. Cara, eu não gosto dessa correria de São Paulo, sabe? Também, é. Muito trânsito e tudo muito louco, acontecendo tudo ao mesmo tempo. E eu tô numa pegada um pouco mais acordar, sair pra dar um pedal. Uhum. Aí aqui em São Paulo não é muito legal, assim. Viver a vida mais leve, né, mano? Mais calma. É isso mesmo, mano. Putz, a casa caiu pra mim aqui, hein, mano? Mentira. Então calma aí que nós estamos puxando aqui, ó. Deixa eu ver se eu invento uma brincadeira. Ô, beleza. Inventou, inventou. Uh, rapaz, aqui o boneco foi... Ai, quase. Valeu, 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 valeu. Tem que considerar um negócio também de São Paulo, que tem gente de Brasil inteiro, né, mano? Sim. Que vem pra cá. Eu acho que é mais a energia que a cidade traz mesmo, galera. É cada um por si ali. Corrida dos ratos, loucura. É isso mesmo, mano. Então ela meio que te obriga a entrar nessa mentalidade de vencer sempre, de estar sempre produtivo, querendo sempre o resultado, né? Me ajuda a achar uma cremosa, Kenzinha. Olha o cara, galera. O cara mandou um donate falando pra eu ajudar ele a achar uma cremosa, mano. Mandou até o arroba do Insta, viu? Olha lá. Eita. Logo menos do amor, viu, galera? Me envolvi aqui, hein? Beleza, ó. Deu pra pegar. Mas pera aí que a gente brinca, a gente engana. Fácil. Então vamos, então vamos. Será que ela tem zonha se ela tiver? Beleza. Ixi, o baratinha vai, hein? Caramba. Esses espantagens estão te assustando, né, mano? Tá complicado. Levantei ele. Acho que eu pego aqui, velho. Pegou, pegou. Beleza. Vamos jogando. Aqui vem por trás, hein? Ó, eu vou. Eita. Beleza. Coisa linda. Valeu, valeu, valeu. Ô, matamos geral, porra. Ih, roubei seu quadra kill. Tá mal, você tá mudando. Roubei seu penta kill. Eu roubei seu triplo, ó. GG. Aí, valeu. GG. Nice, galera. Esse duo aqui tem história, viu, galera? Olha lá, ó. Tá vendo? Você tá doido, velho. Tô em Esmeralda 2 e quero ver quem que me para. Ferro 1 com 76 de PDL, valeu? Eita, brabo. Eita, brabo. O que é isso?